Glória a Deus, a paz do Senhor amadas, podem sentar, se acomode bem, coloque o seu celular em modo avião, ninguém quer falar com você agora, não tem nada importante para esse momento, ou mais importante do que receber a palavra de Deus, eu quero honrar o Senhor pela alegria que tenho de chegar a esta igreja e a esta cidade pela primeira vez, quero dar louvor a Deus pela vida dos pastores desta igreja, pela vida da pastora que nos recebeu também, já almoçamos juntas hoje e pela vida da pastora Raquel que está à frente deste simpósio, por este convite que nos honra, esta oportunidade especialmente para falar de um tema que está ligado a minha vida, a minha experiência pessoal com Deus, que é o tema deste simpósio Eu Não Sou Aitofel, nesta oportunidade estou revendo a cantora Michele Nascimento, sempre querida, simpática, uma pessoa que amamos, conheci hoje sua mãe, que Deus continue abençoando toda a sua vida em ministério, amadas, nós vamos falar sobre perdão esta tarde, quem aqui já precisou perdoar alguém, dê um sinal com as mãos, foi fácil, foi difícil, valeu a pena, pois é, então estamos caminhando bem, estou precisando de um pouquinho mais de retorno aqui, servo de Deus, é que eu venho de uma semana muito puxada e eu sofri até na minha igreja esta semana, porque o meu esposo mudou o som da igreja, está em ajuste e até lá eu tive que sofrer, para os irmãos verem como a minha semana realmente foi difícil, estarão disponíveis, já estão na verdade alguns DVDs com títulos de mensagens que o Senhor Jesus nos confiou, vive, é uma mensagem para mulheres, diga para a menina que está do seu lado, vive menina, você precisa viver, viver é uma escolha, viver é uma decisão, viver é um presente, você precisa viver, casa cheia ou casa vazia, você sabia que a mulher de Potifar agarrou José quando a casa estava vazia, a Bíblia diz não havia ninguém em casa, existem algumas coisas que só vão acontecer, alguns ataques que nós só vamos sofrer se nós deixarmos a nossa casa, por isso que casa de mulher de Deus tem que ser casa cheia, encha tudo, encha o celular do seu marido de mensagens, encha a sua sala com fotos suas, não descabelada, arrasada, acabada, não bonita, encha o seu forno com um bolo cheiroso, porque casa vazia é casa que inimigo ataca com mais facilidade, quer dizer que se eu encher o celular do marido, encher a sala, encher a cozinha eu não vou ter problema, não estou dizendo isso, mas você vai dificultar a ação do adversário, o adversário é como um ladrão, ele tem a figura do ladrão na Bíblia, e o ladrão ele gosta de facilidade, um dia conversando com o policial sobre alguns ataques que vêm acontecendo de forma contínua na nossa igreja, quando ainda estava em construção, colocavamos coisas, essas coisas eram roubadas, e ele disse assim, ladrão gosta de facilidade, se vocês deixam as coisas fáceis, facilmente vocês vão perder, se vocês dificultam, vocês dificultam as coisas, então na sua casa você precisa aprender a dificultar as coisas, sabe porque o diabo te odeia, porque boa parte dos planos que ele tem com a sua família não se concretiza, porque quando ele chega encontra você de pé atrapalhando ele, a viúva e as moedas, a benção da simplicidade, aqui eu prego só para mulheres, queridas nós estamos num tempo onde tem tanta gente mostrando tanta coisa, e a mulher chega e faz o que? tim-tim, joga algumas moedas e chama a atenção de Jesus, talvez você não seja a pregadora, a cantora, a líder, a escritora, mas tenha coragem de fazer tim-tim, tenha coragem de usar o pouco que você tem para chamar a atenção de Jesus, algumas coisas tem acontecido em nosso meio para nos entusiasmar, nos motivar, melhorar, isso é bom, a gente vê gente boa fazendo coisas boas, e a gente quer fazer coisas boas também, mas outras coisas estão servindo de exibicionismo, e quem não tem tudo isso vai em... quem sou eu? vou cantar o que? vou pregar o que? vou falar o que? faz tim-tim, joga o que você tem no gasofilácio e deixa o barulho da tua simplicidade chamar atenção de Jesus, milagre no tanque é uma mensagem para quem está à espera de um milagre, Helena, eu tenho que escolher, eu não tenho dinheiro para comprar os quatro, então se você tem que escolher, não tem jeito mesmo, é escolha, então você fica, convive, porque você precisa viver, tem gente te tratando como se você já estivesse morta, mas você está viva, você precisa viver, e com esse aqui, casa cheia e casa vazia, e deixa a outra irmã que está com mais dinheiro comprar os outros dois e te emprestar depois, tá bom? Vou quase terminar o comercial agora, isso aqui é a nossa bata nova, crente, ela é crente, tá irmãs? Ela é bem compridinha, tem umas irmãs que ficam alegres, usam roupa mais apertadinha, aí ela cumpridinha tais, ajuda né? Ajuda você a ficar mais composta, a manguinha de renda, porque crente é chique, né? E a golinha é alta, porque está chegando aí o inverno, mulher frutífera, diga para a menina que está ao seu lado, você é uma mulher frutífera, tem irmã que não quer comprar, que fica com medo, será que eu vou ter mais filhos se eu comprar essa bata? Não irmã, frutífera em todas as áreas da vida, vai dar fruto na família, na casa, no casamento, na igreja, na vida profissional, na sociedade, é onde Deus colocar você, tá bom? É um presente para a Raquel, para a pastora Raquel, depois o meu marido e meu primo vai ver o da senhora, tá pastora? No seu tamanho, porque vai ficar bonito, com uma foto delas, eu vou vender o dobro. Nós vamos para a mensagem agora, gente, está todo mundo preocupado com a Itofel, mas quem não ouviu ainda eu falar sobre ele, vai ouvir daqui a pouco, e a gente veio conversar sobre o perdão. Esse é o meu livro, Eu Não Sou Itofel. Já se adianta e diga para a sua irmã, eu não sou Itofel. Já vai pela fé, já avisando, eu não sou Itofel. No final do culto, eu vou estar ali para fazer a dedicatória no livro, você que vai adquirir ou levar para alguém. Eu vou usar a Bíblia, pode ficar em paz, tá bom? Eu só vou falar um pouquinho sobre Itofel antes, para a gente entender a proposta dessa tarde. Eu imagino que quando as pastoras escolheram esse tema, não foi porque elas gostaram apenas de mim ou da capa do livro, mas porque o Espírito Santo deseja nos comunicar algumas coisas hoje. Abra sua Bíblia no livro do Gênesis, no capítulo de número 43. Porque se há um assunto do qual precisamos falar, é sobre perdão. Quantas irmãs aqui já tiveram oportunidade? Há alguma irmã aqui que já teve oportunidade de assistir no YouTube esta mensagem? Eu não sou Itofel. Mas dez irmãs. Que bom. Imaginei que mais irmãs houvessem assistido, por ser uma das mensagens do nosso ministério que teve o maior número de acesso. Eu não sou Itofel. Foi uma mensagem judeus para mim, para mim. No ano de 2012, muitas coisas desafiadoras aconteceram na minha vida. No ano de 2011, eu fui convidada para pregar na festa de celebração do centenário das Assembleias de Deus no Brasil. Foi um grande ano para a minha vida. Eu tive a alegria de participar de um momento histórico, de ser a única mulher a pregar e a pregar no culto principal, no culto de abertura, de celebração, no mangueirão em Belém do Pará para milhares de pessoas. Foi um marco na minha vida. Foi um tempo muito especial, muito importante. E 2011 foi o ano do meu ministério. Em 2012, quando eu pensei que Deus já havia me abençoado com uma grande bênção e eu estava satisfeita, me surgiu, se abriu diante de mim, uma segunda porta especial para mim, para o ministério feminino, especialmente, estou falando de seis anos atrás. Eu fui convidada para pregar no Congresso Missionário dos Gideões Missionários da Última Hora em Camboriú. Eu não me ofereci para pregar, eu não ofertei para pregar, eu fui convidada para pregar. E preguei uma mensagem que Jesus me confiou, uma mensagem muito especial, cuidado com o seu lenço, que eu preguei apenas uma vez ali e nunca mais em nenhum outro lugar. Era uma carta que foi gerada em sete meses para que eu pudesse ler a igreja brasileira, falar a igreja sobre algumas coisas importantes que estavam acontecendo, estavam por acontecer e que Deus queria nos alertar sobre isso. Eu creio que algumas pessoas aqui já assistiram essa mensagem. Se você não assistiu, ela está disponível no meu canal no YouTube. Eu preguei esta mensagem em abril e percebi que a partir daquela data eu adentrei em uma batalha espiritual muito grande. Dependendo do que você diga e da verdade a ser dita, há um preço muito alto a ser pago por isso. E no mundo espiritual eu percebia visivelmente muitos ataques e isso sem fazer menção aqui dos desdobramentos no mundo físico, os desdobramentos políticos que o enfrentamento com a palavra da verdade gerou para a minha vida. Quando eu passo esse mês de abril e ministro essa mensagem, percebo as dificuldades espirituais que eu vim enfrentando e orando e buscando ao Senhor e continuando a viajar e a pregar e a ensinar. Quando chego no final de 2012, eu sofro uma dificuldade, um problema bastante pessoal no seio da minha família. E esse problema pessoal no seio da minha família gera no meu coração uma amargura, um ressentimento, uma dor muito grande. A fim de preservar o meu esposo de qualquer olhar, eu gosto sempre de falar sobre esse tema perdão, dizer que isso não o envolveu em momento nenhum. Não que isso diminuísse o valor do perdão ou que eu desaconselhe alguém a perdoar, mas é porque não foi eixo cunho da situação. Era problema que impedia a família de se assentar a roda da mesa. Era problema que doía no peito, que doía no coração. Era algo que alguém disse, que disse, que disseram, e o caluniador, o difamador, ele não tem noção do quanto ele pode ser prejudicial para a saúde de uma igreja, para a saúde de uma casa, para a saúde de uma família. Para encurtar a situação, no ano de 2013, eu me vi enferma por ressentimento. Eu estava pregando, viajando, ensinando, cuidando de pessoas, mas a minha alma estava extremamente ferida. E nessa hora a gente quer culpados. Nessa hora a gente quer pedidos de retratação do outro. Nessa hora a gente só enxerga o que fez por alguém, o que investiu em alguém. A gente não consegue enxergar que perdão é uma via de mão dupla e que alguém precisa ceder primeiro. Alguém precisa ser curado primeiro. 2013, passou. E eu com as minhas razões, com as minhas angústias, com os meus questionamentos, querendo que Deus fizesse justiça em público, que alguém fosse punido, que alguém pedisse perdão, e a situação se estendia. Eu cheguei em 2014, pregando, ensinando, ajudando pessoas, orando por pessoas que não conseguiam perdoar, falando de perdão. Afinal de contas eu não tinha errado com ninguém, eu podia falar de perdão à vontade. Eram os outros que tinham que vir a mim. Porque é assim que a gente pensa, quando a gente está no centro da razão. No ano de 2014 a dor já me rasgava e eu não aguentava mais. E eu dizia assim, Deus, eu quero uma palavra. O Senhor me precisa dizer alguma coisa. Não é possível que eu vou continuar ressentida, dolorida, angustiada, e o Senhor não vai dizer nada. Não é possível que a vida vai seguir essa pedra, essa coisa, a minha família sofrendo por coisas que aconteceram, a vida das pessoas seguindo, Deus, fala comigo. Ah, gente, quando vinha um profeta eu dizia, é hoje. E o profeta falava de tudo. Menos disso. Quando eu era um pregador diferente, eu dizia, é hoje. Hoje esse pregador fala tudo. O pregador falava de qualquer coisa. Até de planta medicinal. Mas não falava disso. Um dia eu estava na minha igreja, no púlpito. Pregando, ensinando, ajudando pessoas. Às vezes eu chorava, os irmãos pensavam que era pelo Espírito Santo. Mas era de tristeza. Coração dolorido. Quando eu desci do púlpito, veio uma mulher de Deus na minha direção, missionária Fabiane Figueroa. E ela disse, pastora, vou te dar um abraço. Eu tenho uma palavra de Deus para lhe entregar. Posso? Não tem esse negócio que se o profeta conhece a nossa vida, não pode profetizar. Isso não existe. Isso é da nossa cultura. Os profetas em Israel sabiam do problema e profetizavam sobre o problema que tinham conhecimento. A autoridade profética lhe habilita a falar de qualquer coisa da qual você tenha conhecimento. Desde que você tenha certeza de que é Deus que está falando por você. Helena, Deus tem que usar alguém de fora. Quem diz? Ele é Deus, ele usa quem ele quiser. Ela conhecia todos os meus problemas e das dificuldades que eu vinha atravessando. Minha família, minha casa, meu ministério, minha igreja, meus pais. Tudo. Ela sabia tudo. Mas ela estava ali não como alguém que sabia de problema. Afinal, já havia se passado dois anos para que ela abrisse a boca. Ela estava ali como profeta. Ela disse assim, Deus manda eu lhe dizer que a senhora não é a Itofel. Eu olhei para um lado, Michele, olhei para o outro e falei, está ruim para mim mesmo. Porque eu estou esperando Deus falar dois anos e Deus me mandou uma mensagem codificada. O que é isso? Que eu não sou a Itofel. Enxuguei as lágrimas e falei, amém. E falei, eu tenho que ir para casa agora. Porque eu tenho que descobrir o que eu não sou. Eu tenho que descobrir. Aleluia. Eu lembrava de Davi, eu lembrava de Saúl. Misturou tudo, mas eu não conseguia lembrar a história. Eu cheguei em casa e sentei. Eu ainda me lembro. Uma antiga casa que eu morava. Eu peguei as Bíblias, coloquei em cima de um sofá azul que eu tinha. Em 2014, coloquei um livro que depois virou até um material de auxiliar no meu ministério. Quem é quem na Bíblia ajuda muito quem está começando a pregar. Quem quer ter informações sobre os personagens da Bíblia. Eu precisava de alguma coisa rápida. Fui lá, Aitoféu, conselheiro de Davi. Aitoféu, avô de Betseba. Comecei a juntar o quebra-cabeça. Aitoféu, amigo íntimo de Davi. Aitoféu, se juntou na rebelião contra Davi. Aitoféu, olha para mim. Deus me disse muitas coisas. Deus respondeu muitas coisas para mim naquele dia. Muitas coisas. Essa mensagem, antes de explodir, ela implodiu dentro de mim. Ela implodiu dentro de mim. Primeiro ela teve que curar a mim. Primeiro ela teve que agir dentro de mim. Eu vou dizer para você que depois que você perdoar, você vai ficar mais jovem. Depois que você perdoar, você vai ficar mais inteligente. Depois que você perdoar, você vai ficar mais agradável. Depois que você perdoar, você vai ficar mais bonita. Depois que você perdoar, você vai ficar mais tolerante. Você vai se cobrar menos. Você vai se aceitar. Você vai aceitar as pessoas. Porque quem não perdoa, está enfermo e não sabe. Eu vou pregar em Gênesis 43 sobre perdão. Mas eu vou falar sobre aitoféu primeiro. Aí nós vamos para Gênesis 43, que Deus me disse. Gênesis 43, e eu estou aqui no mapa de Deus. Por que nesse livro eu não sou aitoféu? A história completa está aqui, mas eu vou lhe dar os pontos da história. Aitoféu era amigo de Davi. Conselheiro. Possivelmente é dele quem Davi disse no Salmo. Ah, meu amigo íntimo, íamos juntos à casa do Senhor. Aitoféu. Só que Davi desintegrou o casamento da neta de Aitoféu, Betseba. Quando se deitou com ela e mandou colocar o seu marido na frente da batalha para que fosse morto. Aitoféu tem uma dor no coração contra Davi, mas nunca disse isso a Davi. Primeira coisa que Deus me disse foi, você não pode acreditar que tempo cura. Tempo não cura nada. Quando alguém lhe ferir, dê a pessoa o direito de saber que lhe feriu. O adutério de Davi é um declínio na vida de Davi. Quem aqui já passou por algum declínio na vida? Doa, angústia, decepção, perca, falência, luto patológico, síndrome do pânico ou até queda espiritual. No momento em que Davi passa por isso, o que é que Aitoféu faz? Dá as costas para Davi. Quando Deus me disse, você não é Aitoféu, Deus estava me dizendo o seguinte, você está proibida de abandonar alguém no momento mais difícil de sua vida. Porque lealdade não se prova nos dias ensolarados, lealdade se prova nos vendavais da vida. Aí eu comecei a entender, já estava satisfeita. Deus estava me dizendo uma parte confortável. Eu não tinha razão então de ter tomado as atitudes que tomei, me posicionada ao lado de pessoas que haviam sido abandonadas, haviam sido entristecidas, desapontadas, traídas. Até então era ponto para mim. Só que Deus não estava ali só para dar pontos para mim, não é? A história de Aitoféu continuou. Aitoféu guardou o ressentimento no coração e continuou trabalhando como conselheiro real. Sua cabeça cheia de mágoas, sua cabeça cheia de conflitos, sua cabeça cheia de ressentimentos e ele aconselhando os outros. Terceira coisa que Deus me disse, antes de continuar cuidando da cabeça dos outros, vá cuidar da sua cabeça primeiro. Ninguém aqui pode continuar a vida pregando, cantando, ensinando, liderando, se dentro de si tem conflitos que não foram resolvidos ainda. Eu só posso cuidar de alguém se eu cuidar da minha vida primeiro. Não foi fácil sentar em uma cadeira para falar a um psicólogo, um reverendo presbiteriano, eu uma assembleiana pentecostal. Meu pai gritava em casa quando a gente era pequeno. Psicólogo aqui é Jesus, mas eu tive que aprender que Jesus usa pessoas para curarem pessoas. E enquanto eu estava ali, Deus estava primeiro desconstruindo o meu orgulho, para depois curar as minhas emoções. Porque enquanto você não perceber que você precisa de gente, e que nem sempre é anjo que vem com a cura. Tem dias que são pessoas que vêm com a cura, e nessa tarde Deus quer usar pessoas para curar pessoas que estão aqui. Eu ainda estava na primeira noite lendo Aitofel, e Deus já estava me dizendo isso tudo. Deus me disse que tem mais. Aprenda. A suportar opiniões contrárias a você. Ter uma opinião contra você não é ser contra você, é ser contra a sua opinião. Aitofel está ressentido, Aitofel está amargurado, Aitofel não fala a Davi sobre sua dor. Aitofel continua trabalhando como conselheiro. Quando há uma primeira rebelião, ele se junta contra Davi, porque quando eu não permito que o perdão seja executado na minha vida, fica uma porta aberta para que a qualquer momento o satanás entre. E no momento em que ele dá um conselho, e esse conselho é rejeitado, ele sobe em uma mula ou em um jumento e vai embora para a sua casa. Queridas, algumas de nós já temos a nossa mula no estacionamento da igreja. Primeira palavra de contrariedade que nós ouvimos, eu não quero mais fazer parte da diretoria. Primeira palavra de contrariedade que ouvimos, me tira desse conjunto agora. Primeira palavra de contrariedade que ouvimos, não quero mais ficar naquela congregação que lá só tem problemático, vou voltar para a sede. Primeira palavra de contrariedade que ouvimos, esse pastor não tem amor. Primeira palavra de contrariedade que ouvimos, é por isso que eu prefiro ficar no banco. Primeira palavra de contrariedade que ouvimos, já estou saindo e indo para a minha casa. Desamarra essa mula, manda ela embora e aprenda que igreja é confronto. Igreja é conviver com pessoas diferentes, que não pensam igual a nós, mas que enquanto eu sou afiada pelo seu comportamento, eu estou sendo tratada no meu comportamento também. Ou você pensa que a gente vai passar a vida satisfeita e feliz em todos os relacionamentos sem ser confrontado nunca. Ou você pensa que um casamento de 50 anos, alguém nunca teve que ceder. Ou você pensa que amigas que são amigas há 20 anos, um dia uma não saiu com uma coisa entalada e foi para casa para daqui a dois dias conversar sobre o assunto. As pessoas não tem que aceitar o tempo todo o que nós queremos como última palavra. O confronto treina o nosso amadurecimento. Olhe para a menina que está do seu lado e diga, Deus está trabalhando no nosso amadurecimento. Quem está comigo diga eu. Eu. Aitofel foi para casa, ressentido, amargurado, não falou com Davi, não falou com ninguém. Seu conselho não foi aceito, não cuidou da sua cabeça, aconselhava os outros sem cuidar dele mesmo. Chegou em casa, deu ordens na sua casa. Eu disse que deu o quê? Ordens. Quem passasse na porta de Aitofel naquele dia e dizia, ó, ele está que está hoje. Depois que ele deu ordem a toda a sua casa, se enforcou e morreu. A última coisa que Deus me disse naquela noite foi isso. Se você não perdoar, você vai morrer. Eu estou falando de morte espiritual. Eu estou falando de morte emocional. E eu estou falando de morte física. Porque no caso de Aitofel, que era um homem que não era cheio do Espírito Santo, o seu ressentimento culminou em suicídio. Tem ministérios morrendo, tem sorrisos morrendo, tem sonhos morrendo, tem pessoas desenvolvendo doenças psicossomáticas que acabam dando abertura para doenças físicas, porque não perdoam. Mas Deus te trouxe aqui esta tarde para te dizer o que disse para mim aquela noite que mudou a minha vida radicalmente. Eu não sou Aitofel e você também não é Aitofel. O fel não é o nosso lugar. Nós seremos curadas, perdoadas e vamos perdoar. Helena, muita coisa não é igual depois de um perdão. O relacionamento muda. Posso contar para você a minha experiência? O que não for igual pode ser melhor do que já foi um dia. Deus vai restaurar sua família, Deus vai restaurar seu casamento, Deus vai restaurar seu ministério, Deus vai restaurar relacionamentos entre noras, cunhadas, genros, filhos, tios, primos. E o que não for igual vai ser diferente. O que não for igual vai ser melhor, porque o perdão traz restauração. Eu chorei muito. Eu sofri muito. Mas se você me perguntar, Helena, você gostaria de voltar no primeiro semestre de 2012 e não viver as coisas que você viveu? Eu te diria não. Porque eu percebo que alguns sofrimentos que Deus permite que atravessemos em áreas diversas da nossa vida, eles têm o poder, por causa da presença de Deus em nós, de nos tornar pessoas melhores do que éramos antes. Você não vai azedar por causa da sua dor. Coloque a mão no ombro desta menina que está do seu lado e diga isso a ela. Você não vai azedar por causa da sua dor. Porque eu estou usando o verbo azedar. Porque o vinho, quando passa pelo processo de fermentação, se ele for bom vinho, ele fica doce. Se ele for um vinho ruim, ele azeda. Você é o vinho das bodas de Caná da Galileia. O processo não vai te piorar. O processo não vai te estragar. O processo não vai te azedar. Você vai sair melhor desse processo do que entrou nele. Michelle, quando eu lancei esse livro e que filas se formavam para a dedicatória para os autógrafos, é o meu primeiro livro, eu finalizei o meu segundo livro, tem 48 horas, que foi para a editora. É um livro muito especial também, mas esse é o Toféu, são as primícias, é o primeiro. Quando as filas se formavam e eu autografando os livros, e eu lembrando das coisas que eu vivi, eu me lembrava de uma canção que cantaram na minha igreja algumas vezes, que diz, o que eu mais temia me fez vencer. Toda a minha dor me deu poder. Agora eu sei, porque eu passei pelo que eu passei. Esta dor que você está vivendo, vai extrair o que nós vimos hoje aqui. Testemunhos de cura, testemunhos de superação, testemunhos de vitória. Pare de se olhar de forma vitimista, e comece a se olhar como a mulher que Deus escolheu, para revelar na tua vida, a glória dele. Livro do Gênesis, capítulo 43. Vamos continuar falando de perdão. Posso perdoar alguém e não querer mais conviver com essa pessoa? Eu respondo aqui no final do livro, numa sessão de perguntas e respostas. E quando a gente ama alguém que é desleal, no final você vai encontrar aqui um texto da minha cunhada, missionária Camila Barros, onde ela fala sobre esse tema. O testemunho da cantora Vainula Bordieri, que perdoou a mãe que a abandonou quando ela era criança. O testemunho da esposa de um pastor, que foi traída e perdoou. Você não é a única pessoa que sofreu decepções. O seu testemunho ainda vai ser cura para muitas pessoas. Versículo de número 29. A partir de agora eu vou pedir para você manter a sua Bíblia aberta, tudo bem? Levantando José aos olhos, viu a Benjamim, seu irmão, filho da sua mãe. E disse, é este o vosso irmão mais novo de quem me falaste? E acrescentou, Deus te conceda a graça, meu filho. José se apressou e procurou onde chorar. Porque se moveram no seu íntimo para com seu irmão. Entrou na câmara e chorou ali. Depois, lavou o rosto e saiu. Conteve-se e disse, servia a refeição. Serviram-lhe a ele a parte e a eles também a parte. E a parte aos egípcios que comiam com ele, porque aos egípcios não lhes era listo comer pão com os hebreus. Porquanto é isso, abominação para os egípcios. E assentaram-se diante dele o primogênito, segundo a sua primogenitura, e o mais novo, segundo a sua menoridade. E disse, os homens se malavilhavam entre si. Então lhes apresentou as porções que estavam diante dele. a porção de Benjamim era cinco vezes mais do que a de qualquer deles. E eles beberam e se regalaram com ele. Você dá um amém por essa palavra? Amém! Toque no ombro de uma menina linda que Jesus colocou do seu lado e diga a ela, há um lugar para chorar. Quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Setenta vezes? Sete vezes? Jesus respondeu, setenta vezes sete. Não precisa pegar a calculadora no celular. Jesus não está falando de números. Jesus está falando de plenitude. Jesus está dizendo, perdoe, 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 perdoe. José foi menosprezado. seus irmãos nunca o receberam bem como irmão. Nem falavam com ele pacificamente. José foi invejado. José foi odiado. José foi vergonhosamente vendido como escravo. Essa escravidão custou a José um desdobramento final de uma prisão. vítima de uma calúnia de tentativa de violência sexual contra a mulher de um oficial do rei. A vida de José não foi fácil. Você foi abandonada, traída, você foi injustiçada, vendida, você foi invejada. José foi tudo isso junto. ler a história de José de modo romântico e dizer que tudo se resolveu num dia e que José perdoou de uma vez é utopia, é romantismo. Uma dor dessa não sara assim. Uma angústia dessa não some assim. José declarou o perdão, porque o perdão começa com a declaração. Eu perdoo. Quando seus filhos nasceram, Manassés e Efraim, ele diz, Deus me fez esquecer das aflições que eu vivi na casa do meu pai. Ele está fazendo uma declaração. Ah, José mentiu. Não, declarou, o perdão precisa ser declarado. mesmo antes que eu sinta que perdoei, eu preciso dizer, eu perdoei. Mesmo que ainda tenha dor, porque as pessoas dizem que perdão é não doer mais, não. Isso é quando o perdão é concretizado, é quando o processo é concluído. No processo ainda há dor, mas a decisão já foi tomada. Eu perdoo. Aquela pessoa, eu perdoo. Aquela infame, eu perdoo. Aquela perca, eu perdoo. José disse, Deus me fez esquecer. E a vida de José seguiu. Mas um dia ele estava na praça central negociando, ele já era governador. Nunca saiu de lá para procurar os irmãos. então não está 100%, não é? Porque quem perdoa quer abraçar de novo, quer beijar de novo. Eu posso perdoar alguém não querer mais contato com essa pessoa só se ela lhe oferece riscos. Que aí é uma questão de sobrevivência. Caso contrário, o perdão empurra. Você quer conversar outra vez, você quer olhar outra vez, você quer nada. eles lá e eu aqui. Mas Deus promove encontros para fechar processos de cura. Existem pessoas que Deus vai trazer para sua vida nas próximas semanas para concluir a obra que Ele está fazendo nesse simpósio hoje na sua vida. Se prepare. Um dia José está lá negociando e quem vem comprar seus irmãos não conhecem. Ele os conhece imediatamente. A partir dali eu percebo que José ainda está fechando o processo. Se sou eu como sou derretido emocional e se tenho perdoado completamente ao vê-lo já vou correndo agarro no pescoço e choro. Mas José tem reservas. Quem foi magoado tem medo de ser ferido de novo. quem foi abusado tem medo de ser abusado de novo. Quem deu um espaço a alguém em sua vida e esse espaço foi tratado de forma inconveniente e você foi exposta e você foi traída e a pessoa inventou mentiras sobre você ou espalhou coisas da sua vida pessoal você passa a olhar todo mundo assim José começa a jogar coloca o copo coloca o dinheiro prende um dos irmãos e no final ele diz só deixo vocês comprarem comida aqui de novo se trouxerem um irmão mais novo que vocês dizem aí que tem qual é o nome dele mesmo ah Benjamim então só quando Benjamim vier quando acaba toda comida na casa de Jacó Jacó não tem jeito Jacó diz vai leva Benjamim para o Egito também lá vai Benjamim só que Benjamim é a parte mais sensível da dor de José porque que é a parte mais sensível porque Benjamim é o irmão que não traiu é o irmão que não vendeu ele era menor do que José e era o único irmão de pai e mãe filho de Jacó e de Raquel então Benjamim tinha um lugar na vida de José imenso José marca um jantar em sua casa para receber seus irmãos um almoço e Benjamim vai estar na sala o que Benjamim é para José emoções dores lembranças é é o fechamento do que ele não viveu do pai que ele perdeu a convivência da traição que os irmãos fizeram quando ele entra na sala quem está na sala diga bem alto Benjamim todas nós aqui conhecemos esta sala que sala é essa um lugar onde nós nos deparamos com os assuntos mais doloridos da nossa vida mais angustiantes da nossa vida coisas que a gente não quer mexer coisas que a gente não quer falar coisas que a gente não quer saber e quando José entra Benjamim está na sala quem é você ele pergunta ele quer ter certeza o moço diz sou Benjamim a Bíblia diz que as entranhas quem está comigo diga eu entranhas aqui é rarão íntimo de José se contorceu sabe aquela dor aquela emoção contida aquela área da sua vida tão tão delicada que quando alguém fala quando uma foto aparece quando alguém usa o mesmo perfume quando um hino é cantado quando você passa naquela rua que você já não passa muito tempo mexe dentro de você quando a Bíblia diz que as entranhas de José se moveram diga isso se moveram eu não sei se alguém está notando se você está notando na cabeça não tem problema mover aqui tem algumas interpretações e a primeira é entrelaçaram o assunto Benjamim dor família irmão traição angústia se entrelaçou e tem gente aqui vivendo esse processo processo de entrelaçamento com a dor que processo é esse? aonde você vai a coisa está ligada a você você não percebe mas você só fala disso fala pra essa menina linda e muda o assunto irmão você só prega sobre isso sabia? você começa bem salmo 23 o senhor é meu pastor nada me faltará e você diz o senhor é meu pastor coisa linda nada me faltará e você fala não falta traição mas Deus é comigo entrelaçou você só canta isso me deixaram me abandonaram ninguém me viu ninguém me acudiu cadê os amigos? eu não sei quem é esse de 1960 mas minha tia cantava chorando meu pai ria até hoje os meus amigos me deixaram até Judas agora também tem uns desse tipo também e pra quem está legal está bem a gente canta até dando pulinho mas você não você canta pra responder alguma coisa que ainda está aqui entrelaçada esse entrelaçar e mover também tem mais um sinônimo na língua bíblica que é contração contrair quem aqui já teve dor de parto sabe o que é uma contração e quem aqui já teve um momento onde se sentiu em perigo sabe que contrair é recolher-se esconder-se canta irmã vem mais pra frente um pouquinho mas você tem uma palavra tão boa entrega uma palavra você está contraindo-se pela dor que você está vivendo o terceiro sinônimo na língua bíblica é murchar então quando a dor me domina ela se entrelaça ela me contrai ela me faz até teu cabelo está feio por causa dessa mágoa na hora de sorrir você não sorri você faz assim as pessoas ficam de pé e cantam e você canta a serva de Deus veio aqui reger e ela já chegou chegando né mas você fica lá na congregação o que é isso? murchando sua voz não sai Helena você grita eu grito e você fala o peso do que você está vivendo que você pensa que é fácil mas não é a sala está aqui Benjamim e você murchando mas o Espírito Santo dizendo nós vamos resolver isso hoje quando José sente as suas entranhas se moverem ele é tomado pelo desejo de chorar quantas vezes? sim e ele está onde? diga na casa dele mas a casa está cheia de convidados é um jantar é uma festa e a Bíblia diz que ele olha para um lado para o outro e ele procura um lugar para chorar ele fez o que? procurou um lugar para chorar porque se existe uma coisa que você precisa entender nesse processo que você está vivendo é que não se chora em qualquer lugar aleluia aleluia para que aquele bonequinho chorão se sentindo triste se sentindo para baixo se sentindo magoada que tal se sentindo desafiada se sentindo provada mas Deus está no controle vai sair alguma coisa boa no final as redes sociais são incríveis elas são maravilhosas esses dias eu conheci uma irmã me abraçou ela me abraçou e uma coisa linda irmã eu vejo todos os seus vídeos eu curto as suas fotos aí a outra disse pastor eu estou fazendo reeducação alimentar também por causa da senhora maravilha agora não é lugar para chorar entra no teu quarto fecha a tua porta porque tem um lugar para chorar diga para a menina que está do seu lado lugares confiáveis e pessoas confiáveis precisam ser procuradas sabia disso? não é qualquer lugar que eu possa abrir a boca e chorar e não é diante de qualquer pessoa que eu posso chorar pessoas confiáveis são tesouros que precisam ser procurados lugares confiáveis precisam ser procurados mas José sabe de uma coisa eu não posso continuar em cena porque se eu continuar aqui eu vou desmontar eu preciso sair para chorar minha amada você precisa desse tempo ainda bem que você veio para esse simpósio ainda bem que você não está nessa de sovou quando o microfone está na minha mão ainda bem que você não está doente eu só vou se eu tiver oportunidade ainda bem que você entendeu que a gente tem que ter esse lugar sai da sala um pouquinho sai sai da sala sai da sala um pouquinho sai sai da sala sai da sala José o anfitrião mas ele tem que sair da sala José o líder mas ele tem que sair da sala se você não sair para um lugar é onde você se derrame é onde Deus trabalha é onde Deus lave o momento entre você e Deus você só vai falar de Benjamim você só vai repetir Benjamim só vai cantar Benjamim até orando a tua mágoa aparece porque a boca fala que o coração está cheio tem que sair da sala para deixar Deus tratar ele estava em casa e procurou um lugar para chorar porque cozinha não é lugar para chorar cozinha entra gente sai gente é lugar onde o alimento é preparado varanda não é lugar para chorar varanda as pessoas passam e olham a vida da gente cuidado com o choro da varanda banheiro também não é lugar para chorar porque é abafado não tem circulação de ar ele foi para uma câmara um quarto e chorou 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 aleluia chorou 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 aquele choro está consolidando o perdão sabe chega não vou não vou colocar copo na bolsa dinheiro exigir a presença de ninguém chega eu quero minha família roda da mesa eu quero ver meu pai que está velho eu quero reaproveitar os momentos que eu perdi chega eu quero abraçar de novo trazer aquela nora para a mesa mesmo que ela não peça perdão porque nem todos vão nos pedir perdão eu quero abraçar aquela amiga mesmo que quem tem errado seja ela mas perdoa primeiro quem é transformado primeiro perdão não é dado primeiro por quem tem mais culpa é por quem tem mais graça e se Deus está te dando mais graça chorou 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 abriu a porta e saiu todo descabelado chorando se enxugando foi assim para de expor essa dor não tem necessidade eu vou nem que seja morrendo eu vou aí senta lá fica enfeiando não fica enfeiando a mesa do círculo de oração não eu vou eu vou eu vou estou acabada mas eu vou aí fica todo mundo olhando não sabe se foi o pobre do teu marido que não fez nada pensam que é ele olha pra ele olha pra você José pegou uma bacia com água estou pregando que está na bíblia água já lavou o rosto depois de chorar muito já fez isso alguma vez é maravilhoso é revigorante pegou a água e jogou no rosto 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 menos filme menos teatro menos cinema menos face menos insta e mais água menos o que o pai falou o que a mãe falou o que a vizinha falou E mais água Menos canções melancólicas E mais água, 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 água E se recompôs Eu gosto desse verbo Uma das traduções usam exatamente ele Recompôs Se eu não me engano é a Tebe Recompôs Diga pra sua irmã, recomponha-se Ela não entendeu Olha pra ela e fala Se ajeita menina Se ajeita Aleluia Se ajeita menina Lavou, lavou Lavou, lavou E se ajeitou Sai dessa Eu não faço Estilo Eu tenho amigas Que tem esse estilo Então deixa Deus usar elas Eu não faço Estilo de Você faz um batom Solta o cabelo Eu não tenho Não tenho gingado Sabe Eu não tenho Essa graça Mas pelo menos Tentei o cabelo No mínimo No mínimo Passa um pente aí Se ajeite José fez o que Abriu a porta Será que você não percebe Que já está Tempo demais Dentro desse quarto Eu vou repetir Será que você não percebe Que já está Tempo demais Dentro desse quarto E que tem gente Te esperando Do lado de fora E que tem Coisas na sua casa No seu ministério No ministério do seu marido Que estão Estagnadas Porque você está Trancada dentro De um quarto E Deus está dizendo Eu reconheço Que você precisou De um tempo Mas esse tempo Não pode ser O tempo todo Está na hora De abrir a porta E sair Aleluia José tinha Convidado os irmãos Para uma refeição E quando José Entrou nesse processo E precisou sair Fechar a porta Chorar, chorar, chorar Chorar e lavar Enquanto isso Seus irmãos comiam Bebiam A festa tinha continuado Filha Eu não consigo entender A ideia de que nós Somos substituíveis Você é uma mulher Indispensável Olhe para a irmã Que está do seu lado Faz aquela voz De profeta Não vai colocar fé em você E diga para ela Você é uma mulher Indispensável Você é uma mulher Indispensável Tem coisa parada Tem coisa parada Na tua casa Tem coisa parada Na tua família Tem gente Precisando ouvir De um jeito Que só você sabe Falar Tem coisas que Precisam ser feitas De um jeito Que só você sabe Fazer E Deus está dizendo E Deus está dizendo Ô José Vai ficar dormindo Nesse quarto Ô José Vai alimentar Essa depressão Até quando José Abre a porta Reaja Indispensável Repita isso bem alto Indispensável Indispensável Na sua família Você é indispensável Na área de atuação espiritual Que Deus levantou você Você é indispensável No lugar que Deus Quer lhe usar Você é indispensável Na vida do seu marido E dos seus filhos Você é indispensável Para o progresso Da igreja Que você está plantada Você é indispensável Está doendo No teu íntimo Está amarrado No teu íntimo Você contraiu Você quase murchou Mas a palavra Veio para te lavar Abre a porta E sai José saiu Todo composto Todo bonitinho Ninguém percebeu nada Aleluia O perdão está consolidado Ele olha para os servos E diz Servi os de pão Tem bandejas prontas Tem muita coisa travada Muita coisa parada Mas que quando você Abre a porta E abre a boca Calma As bandejas vão começar A circular Aí aconteceu algo lindo Eu começo a concluir Algo lindo Quero voltar Tá pastora Raquel Aconteceu algo lindo Sentaram os irmãos De José Para comer Sentaram em ordem Aí os egípcios Olhando Não podia comer Com os hebreus Porque era abominação Mas olhavam para os hebreus Ficavam admirados Com a organização deles Isso aí é uma tipologia O mundo e a igreja O mundo nos vê De forma abominável Olha para a gente E crentinho E fovinho E coisinha Mas quando nos assentamos A mesa de forma ordenada Eles dizem Essa gente é diferente E nunca vi nada igual Aí eles olharam Disseram Diferente né Aí José disse Coloca pão para eles Aí colocou pão para Rubem Para Levi Para Simeão Para Isaacar Para Zebulon Para Natália Quando chegou na hora De Benjamim Não diga bem alto Benjamim Benjamim Era aquele que moveu José Né É aquele que fez Tudo vir à tona Coisas que José pensou Que nem doía mais Mas que ainda estava doendo José disse assim Coloca Tá na Bíblia Coloca Não é errado Pregar e utilizar Recursos culturais Livros O pano de fundo Eu costumo fazer isso Mas quando está na Bíblia Eu aviso para ninguém pensar Ah onde é que leu isso José disse assim No prato de Benjamim Coloque Cinco vezes mais Eu acho que o prato do menino Ficou uma montanha Olha para mim Vai ter perdão Sim Vai ter jeito Sim Vai ter restauração Sim E na área Da sua vida Onde a dor Foi mais Intensa Na área Na área da sua vida Onde a angústia Bateu O mais doído Se prepare Porque o investimento Será Cinco Vezes Maior Ou você conhece Alguém pelo nome Aponta para essa irmã Grita o nome dela E fala Fulana Cinco Vezes Maior Michele Cinco Vezes Maior Só sei o nome Da Michele Da pastora Raquel Que cinco Vezes Maior Cinco Vezes Maior Benjamim Não será Tua dor Eterna Benjamim Não será Tua vergonha Eterna Benjamim Não será A separação Que doerá A vida inteira No teu peito Benjamim Não será O irmão Que nunca mais Tu abraçarás Na área De maior Sofrimento Da tua vida Deus potencializará A graça Dele Esses dias eu vi o anúncio De um livro Da pastora Sandra Andrade Aborto Eu fiz Achei incrível Pastora Joyce Maia Pastora Norte-americana Ministrando Cura Para milhares De pessoas Milhares de mulheres Especialmente Tenho inspirado Como escritora Abusada Pelo pai Por mais Dez Anos Deus Deus não escolhe Pessoas perfeitas Para falar Sobre coisas Perfeitas Deus escolhe Pessoas Que sofreram Dores Para que Por intermédio Delas Outras Sejam Curadas Eu não tenho Respostas Nem para as Dores que eu vivi Que fará para as Suas Por que Helena Por que Por que Por que Não sei Quando eu era criança Eu falava isso para minha mãe Por que Por que Por que Mas eu vou fazer 40 anos Eu não posso ficar para Deus Por que Por que Por que A única coisa que eu posso lhe afirmar É que Deus Tem a capacidade Deus De pegar Tragédias Que ele não promoveu Porque ele não promove Tragédias E transformá-las Em Graciosas Portas De oportunidade Para Abençoar Milhares De pessoas E possa Ser Que não Seja milhares Seja uma criança Na escola bíblica Que você vai tocar Com a sua vida Seja uma vizinha No seu condomínio Seja uma professora Na sua escola Seja uma pastora Que vai passar Os mesmos dramas Que você já passou Há 10 anos atrás Uma coisa eu sei A porção Do meu Benjamim É cinco Vezes Maior Deus vai Abundar Levante do seu lugar Em nome de Jesus De que o manassebe Nasci Aleluia 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 Estou sentindo Jesus aqui Mais alguém Está sentindo Jesus aqui De que o manasse De res Andalabás José pediu Um servo Para que colocasse Cinco vezes mais No prato de Benjamim Quem vai fazer isso Hoje aqui O servo Fiel Aleluia Aquele que atou A toalha Na cintura E lavou os pés Dos discípulos Ele cuida Das nossas dores E das nossas demandas Não porque É nosso empregado Mas porque Esvaziou-se A si mesmo E assumindo A forma de servo Humilhou-se Até a morte E morte de cruz Mas por isso Também Recebeu Um nome Que está Acima de todo nome E ele está Nesse simpósio Nesta tarde Primeiro eu quero saber Se tem alguma mulher Aqui que está afastada Entristecida Parou de congregar Parou na caminhada E precisa se posicionar E precisa se posicionar Hoje Tem 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 Está afastada Está parada Deixou de congregar Desanimou Mas conseguiu chegar Hoje aqui Deus te trouxe Hoje aqui Tem 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 sim Aleluia 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 Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Chega aqui para o cantinho, filha Vem para cá Pode ficar aqui Eu vou orar daqui a pouquinho Já vou orar Eu quero Chamar aqui a frente De pé Mulheres que Estão se sentindo Contraídas Entrelaçadas E até murchando Por causa de uma dor Eu não sei se você tem que perdoar Se você tem que ser perdoada Se você tem que aceitar o fato De que a outra pessoa não vai te pedir perdão Eu só sei que essa dor tem que ser E tem água para lavar Porque tem coisas paradas esperando você Sai do teu lugar e vem para cá agora Eu não vim para a igreja errada não, não é? Era aqui mesmo? Que Deus deu o tema para a irmã É isso mesmo? E aí eu vim para falar disso Ó, ok Então tá bom Vem aqui para frente que tem muita gente para vir Tá? Encosta bem aqui que tem muita Muita, vocês não tem noção Não vai caber Pode encostar mais Usa todo pedacinho que tiver Porque tem muita gente para vir Não vai caber Vai ter que encostar ali também Vai ter gente que vai ter que ficar Depois daquela faixa vermelha ali Porque tem muita gente para vir Tem mais As meninas têm uma canção? Tem mais Só tá começando a vir Tem mais Tem mais Pode vir Tem mais Tem mais Isso Quem não der agora Pode ficar aqui Nesse lugar da orquestra Que tá desocupado Vocês podem entrar ali Não pode, pastora? Pode Tá desocupado mesmo? Vocês podem entrar Não tem problema Porque tem mais gente para vir Entendeu? Não pode obstruir aí o corredor Porque tem mais gente Tem mais Deus tá trazendo mais Pode passar para cá Livre o corredor Porque tem mais E aí Onde tem crente inteligente É uma maravilha Tem mais Pode vir Pode vir É porque eu sou líder, irmã E aí se eu for Se você for Você vai ser um bom exemplo Pode vir Vem pra cá Só não dá para continuar assim Vem pra cá